E eu sou proprietária da empresa Toque de Arte e costumo dizer que existe uma empresa antes do sistema Sensio e uma empresa depois. Hoje eu tenho a tranquilidade de sair da empresa e conseguir administrá-la na parte de vendas, de produção e financeiro em tempo real. O aplicativo revolucionou o nosso processo de vendas e a inteligência artificial aumentou o nosso faturamento. Você sabe o que você produziu na empresa hoje? Quem são seus clientes ativos e inativos? Você sabe? E a sua margem de lucro? Você sabe? Com o Sensio eu tenho isso num clique. Sei como é difícil ser empreendedor no Brasil. Eu já indiquei o sistema Sensio para vários amigos meus. Assim como eu, eles conseguiram revolucionar a gestão de suas empresas.